Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso vídeo do canal. Vocês estão percebendo já qual é o tema de hoje, né? Não sei nada mais, é que uma sessão de fotos com o nosso grande amigo Ari. Hoje é dia da gente fazer o book da cachorrada, aproveitar até que a Cacau ainda está pequenininha. A Cacau está esperando já o momento dela de entrar, né? Olha lá, vai ali! Aqui, cara! Isso, cara! Cadê a foto bonita? Cadê a foto bonita? Fica aí, fica aí, fica aí. Estilão, agora! Pinguim, moleque! Estilão, pinguim! Ela falou que era uma de close fazendo drama. É, ela falou ali, vamos deitar! Não vai citar animal, hein? Aí! Sai daí, pai! Sai! Vamos lá, vamos lá! Sai daí! É, o negócio aqui é tem que dar o prêmio, tem que premiar. Depois de eles ficarem nessa posição ali, a gente tem que dar o pedacinhozinho de pente peru ali, alguma coisinha, um petisquinho para eles. Os cachorros estão... Bora, devagar, devagar. É só passar, né? Olha o pão, olha o pão, olha o pão! Olha o pão! Sai mais a clara aí, para frente! Fica! Tira eles aí, amor! É para a câmera! Ataca o tio, aí! Sai daí! Sai daí! Solta! Solta! Daí, solta! Não é de brincar isso, não é! Não é, eu estou vazia de vestir! Vamos, vamos, tá aqui, ó! Deixa eu botar a base aqui, não está tirando, hein? Ai, eu não estou tirando, hein? Vem cá, vamos aparecer na foto também. Ai, que família minha! Pera aí, pera aí, pera aí! Aí, gente! Eu quero vida, pô! Eu quero vida na foto! Só tem maluco, bicho! Aí, para conseguir... Para conseguir fazer esses cachorros, olha... Olha o beijinho no tio Ari, meu Deus! Aqui, gente! Olha o beijinho no tio Ari! Beijo, mulher! Trabalhou, leva beijo! Alguma vez você trabalha, leva beijo? Dos clientes, entendeu, bro? Olha aí! É isso aí! Ela vai trabalhar, cara! Ela está mesmo ficando bem fácil, né? Porque ela entende que ela está parada e vai construir só o planejamento! Cadê o peixe de peru, hein? Cadê o peixe de peru, mozão? Ô, 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 aí! Fica! Fica! Vai, presta atenção! Fica! Vai, aí, vai! Fica! Ah, vocês... Não, eu não vou entrar mais de tênis, né? Só entrei sem querer aqui. Vai, 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 vai! Aqui, ó! E aqui, ó! Ai, gente! Pode deixar! Ai, gente! Eu senti na mão, não! A gente pode não estar dormindo! Vocês são foda! Ah, mas tem que ser! Aí, galera... Porque, realmente, para lidar com a chuva, tem que ser assim... Me escoitou! Ah, cara! Vambando, babando! Vamos levantar? Vamos fazer sentadinho? Senta, senta, senta! Senta! Isso, fica! E aí, body! Gabi com fone! Frau ar, cabrá! Ei, body! Gabi com fone! Obrigado! Acaba! Música Aí, boa ideia, hein, cara? Sai, aí, ali. Aí, ali. O cara já tá te ferrando. Ó, viu que eu botei o peixe todo aqui atrás de você? Ó. Essa foto ali é um poteco. Vai, eu bravo, hein? Pensar nesse copo aí, irmão. Aqui, a parada ali. Tá ali. Sorrindo! Vamos! Que isso, ó. Olha aí! O peixe ferrou. É, meu irmão, né? Porra. É, meu, o negócio é... Mas vale a pena. É muito maneiro, muito divertido. E eles são muito fáceis também de trabalhar, né, Ari? Fala aí. Boa, demais, cara. Primeira experiência. Já vamos, já. Já estamos batendo papo aqui, né, Voxinho? Já vou abrir uma empresa de foto de cães. Porque, pô, os cachorros... E é muito maneiro. Ó a outra ali, ó. Cacauzinha já apagou. Não! Pera aí. Bom, o Ari nunca fez uma sessão tão engraçada na vida dele, cara.